E olha, moradores de bairros onde ecopontos serão instalados fizeram um protesto na Câmara de Vereadores de Arasatuba ontem à noite. Muitos levaram cartazes para reforçar o descontentamento com essa medida, viu? Eles querem que a instalação seja feita em outros endereços. O grupo pediu também que o poder público invista mais em parques do que em ecopontos. Bom, toda essa manifestação tem um motivo, né gente? Gente, moradores de alguns bairros de Arasatuba, onde esses ecopontos serão instalados, não estão satisfeitos com essa situação. A gente preparou uma reportagem para mostrar onde seriam esses espaços e o porquê que eles não querem isso. Vamos dar uma olhada. Há mais de 10 anos, Lucilena mora neste bairro que fica na zona leste de Arasatuba. Em frente à casa dela tem essa área verde bonita, limpa e usada com frequência pelas crianças. Mas agora o local que antes era para diversão pode se tornar motivo de preocupação. É que a prefeitura de Arasatuba pretende instalar aqui um novo ecoponto, que é um local específico para o descarte de resíduos. Inconformada com a situação, a moradora fez até um abaixo-assinado para barrar a decisão da prefeitura. E o requerimento já tem quase 400 assinaturas. Essa área é registrada como área de lazer. Quando nós fomos escolher as nossas casas, quando saiu o loteamento, eu inclusive perguntei o que seria nessa área, porque a gente fica preocupado, principalmente quem tem família, quer constituir família. E lá, desde aquela época, mais de 10 anos atrás, é como área de lazer. A preocupação dos moradores do Caltriville em Arasatuba também vem gerando muita frustração para quem tem casa na zona norte da cidade. Neste bairro, outro ecoponto poderá ser instalado nos próximos meses. Os moradores daqui também vêm lutando pelo contrário. A nossa reivindicação não é que nós somos contra a instalação dos ecopontos. Nós sabemos da importância que isso tem para a cidade. A questão é, nós queremos que isso seja implantado onde não há residências. Por exemplo, se for implantado um ecoponto e após a implantação do ecoponto forem construídos residências, tudo bem, mas é que nós já estamos aqui. A gente está ficando estressado, a gente está ficando nervoso, a gente está ficando até doente por causa disso daí, você entendendo? E nós queremos uma solução. Atualmente, em Arasatuba, existem dois locais destinados ao descarte de resíduos. Um no bairro Carasa, região oeste do município, e outro no Lago Azul, na zona sul. Mas, segundo o secretário do Meio Ambiente, até o segundo semestre deste ano, a intenção do executivo é criar outros sete ecopontos em Arasatuba. Os locais já foram escolhidos, e são eles. Vila Alba, Vila Universo, Ivutose, Casa Nova, São José, Morada dos Nobres e Vista Verde. A prefeitura fez um estudo mapeando esses pontos, esses locais de descarte irregular de lixo. São locais adequados para se fazer o descarte de três resíduos. Os resíduos da construção civil, o resíduo da pó de capina e os resíduos volumosos. O que eu estou vendo aqui neste ecoponto, sofá é o exemplo de um resíduo volumoso. Ele tem portaria, ele tem horário de funcionamento, tem funcionário responsável no período de funcionamento, que é de segunda a sexta do horário comercial, e ao sábado até as 15 horas. E também será urbanizado, nós vamos fazer calçada, vai ser iluminado, será consultada a população no entorno, para eles definirem o que eles querem lá. Se quer um campo de futebol, se quer um parquinho, se quer uma horta comunitária, se quer um pomar urbano. Mas enquanto esse processo de instalação ainda está para acontecer, os moradores garantem que vão continuar contrários à decisão. Na verdade, o povo teria que ser ouvido antes, né? Projeto feito, vem ouvir como vem pedir os votos. Então, nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, para que o projeto possa dar certo, mas onde não existe residência. É, e tocou num ponto importante, tem que negociar isso antes, tem que questionar, mas não adianta anunciar, fazer o anúncio da instalação e depois resolver ouvir o que as pessoas pensam sobre isso, né? Amanhã, no início da tarde, uma comissão de moradores da Zona Norte vai se reunir com representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal para comentar sobre o assunto.